Fala galera, beleza? Quem fala com vocês é o Forza e eu vejo mais um vídeo e estamos aqui com mais um jogo diferente, esse aqui é o Black Skylands Oranges, ele... Eu acho que não é um roguelike, eu não... Eu nem só vejo a cara dos jogos, eu posso ver isso agora, inclusive, a música parou porque eu cliquei na outra janela. E esse aqui é uma dema importante. E ele é mais um joguinho da... É... Ação Indie... Meu Deus, desculpa. Ação Indie Aventura RPG. E é mais um joguinho da... Daquele Dissima Tiny Build, é mais uma... Mais uma dema, eu testei, eu tô... Acho que esse é o terceiro ou... Acho que esse é o quarto game, não, terceiro... Acho que esse é o terceiro game da Tiny Build que eu tô gravando e vamos testá-lo aqui. Lembrando que eu sempre trago primeiras impressões aqui, sempre trago o... Ask, o segundo... Aspyr é o nome de plantas, que se cuida entre a zona de venda, a usnir e a tempestade eterno. Essa planta é inhabitação por três pessoas unidas, cada vez em cada 자기 lavoro. Os cientistas examinam nosso mundo e desenvolvem as tecnologias muito mais nova. Estes cientistas... Estes engenheiros estão engσω à assembleia de armas, de pedra e máquinas para a instrução de recursos. Os alunos procuram recursos e criaram o alimento. Os três pessoas de Aspeia costumavam viver em Harmonia. Até que eles... ...fue de desertas. Os canes falcones. Barbarianos que moram em deserto. Unidados por canes, eles moram em Aspeia, que as pessoas não conseguem lutar de volta. E agora, todas as pessoas devem pagar tributo aos falcões. Eu gosto de trazer os 20 primeiros minutos, assim, mais ou menos. Uma primeira gameplay, o início de vários jogos diferentes, para a gente conferir. E esse aqui é mais um deles. Tem vários e vários e vários aí no canal, se você dá uma conferida. Vamos falar com o Richard. Um dia. Tá, eu não vou... Não vou colocar na história. Eu quero ir para gameplay. Eu acho que o jogo não me deu opções. Então... Eu não sei. Normalmente os jogos da Tiny Bridge tem em português. Mas esse aqui eu não tenho certeza. Se ele vai estar em português ou não. Não tinha opção nenhuma. Construir. Não está habilitado ainda. Eu tenho um gancho. E é isso. Mano, me lembrou... Mano, me lembrou... Undertale, esse... Sei lá, velho. Me lembrou uma Toriel do mal, velho. Não sei. Rosriel. Não sei. Gostei do meu gancho. Ah, eu tenho que colher... Como é que chama? É repolho? Eu acho que é repolho. Do jardim. Vamos colher. Colher tudo. Tá, a gente tem que guardar a caixa agora. Agora tá tranquilo. Ah, é aqui. Ok. Vou falar de novo com o nosso pai. Aliás, né. Se você puder deixar o gostei nesse vídeo. Ajuda muito com a divulgação do vídeo. Ajuda muito com o canal em si. Se você puder compartilhar também ajuda pra caramba. Lembrando que tem vídeo novo todo dia, meio de e-mail. Então, só aparecer no canal aqui todo dia que vai ter um vídeo novo. Eu recomendo que você não dependa da notificação do YouTube. Venha direto no canal sempre, que sempre tem um vídeo novo. Vê se o YouTube não notifica. É muito difícil falhar nos vídeos. E tem live lá na Twitch. Então, se inscreve aí, né. Tem live lá na Twitch de segunda a sexta das três até umas dez da noite, beleza? Então, tem um link aí na descrição. Twitch.tv barra. Bora CXDS e é nóis. Ok. Ahn... Tá, a gente tem que plantar algumas sementes, ok. Jugt, o que é Jugt, velho? Não sei o que é, mas eu plantei. Tá, a gente tem... É... Eu tava... Eu tava... Eu ia me perguntar se tipo... Se a gente tava meio que fazendo isso. Olha só. Eu espero que vocês tenham boas notícias para nós. Aqui estão os recursos. Nós fizemos o máximo que a gente conseguiu. A gente saiu... A gente saiu... A gente veio até aqui. Passou da... Do Wind Zone, da Zona do Vento pra isso. Vocês se chamam Enners. Eu não sei traduzir esse Enners. É tipo, sei lá. É que eu vou traduzir pra Fazendeiro. É mais fácil. Não é o bastante. Eu vou te dar até o pôr do sol. Você não... Se você não dobrar o que você tem aí... É... Eu vou te dar de alimentar pros Grows. Enquanto isso, eu vou fazer uma visitinha pros Engenheiros e os Cientistas. Eles não escravizaram os três povos, né? Bom filho, você ouviu eles, né? A gente precisa achar mais recursos de algum jeito. Ok, agora começa o game. Ok. Calma, eu já... Eu tenho que andar até aqui? Ah, é isso, né? Ah, mas eu já fiz, velho. Ah, cara... Ah, finalmente, né? Vambora. O jogo tá muito bonitinho, velho. Olha a gente ali, que bonitinho a gente é, velho. Na esquerda e embaixo. Tá no meio. Irmão. Ah, esse é meu irmão. Como não tá em português, eu não vou ficar lendo todos os diálogos, porque tipo, eu não fiz nada e aí já deu... Tô preso. Já deu quase 10 minutos. Como não tá em português, aí vai... Uh! Tá, eu já usei o Graphing Hook. Estou... Pode consertar. Só auto-didato. Olha, temos um canhão aqui. Gostei, gostei. Vambora! Nossa, eu dirijo! Caraca! Ai, tem um objetivo ali. Caraca, que da hora eu dirijo, mano. Aquele bicho me faz mal? Combustível. Onde que tá combustível? Combustível. Era pra fazer isso? Acho que não. Vai. Ah, se eu usar a roda do mouse, eu mudo o ângulo. Entendi, entendi. Por que tá pitando, velho? Tá, tamo indo, tamo indo. Ah tá, a gente é esse vermelho e a gente tá indo pra um... pra cá. Não, a gente tava indo abastecer. Calma, como? Calma. Ai, força, força, força. Ué? Eu desço, é isso? Safe. Só pra dar uma emoção pra vocês. Vocês acharam que eu ia morrer, né? Hum... Compra. Acho que eu tenho que comprar isso. Ah, agora que eu vi ali, lá no meu personagem. Tem ali, ó, 219. Tá, enche o galão, é isso? Ok, eu gastei meu dinheiro. Aquilo ali é meu dinheiro, agora que eu vi, pensei que era o combustível. Ah, eu não sei onde fica o combustível da nave, velho. Como que eu largo isso? Ah, tá. Vire isso. O combustível da nave é esse verdinho ali, não... Tipo, tem minha vida, aí em cima tem um negócio verdezinho circular ali. Eu não sei se era... Não, tamo indo. Ah, ela tava apitando porque tava com o combustível baixo, é isso? Provavelmente é isso, né? Porque ela parou de apitar. Tá, fale com o room. A gente já viu que a gente tem que parar meio que longe e ir de gapling hook, né? Ai. Para. Para, velho. Tá bom, agora vamos... Para. Eu peguei cinco moedinhas, eu acho. Ai, para, 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 para. Ok. Meu Deus do céu, acho que sou o pior piloto do mundo, velho. Mano, por que que tá fumaçando, velho? Não entendi, não bati nenhuma vez, mano. Caraca, o meio não dá para parar, velho. Mano, calma. Aí. Sai do meio. Ok. Que dificuldade, velho. Engraçado como os personagens falam. Med kit. Uh. Se eu apertar V eu uso... Ah, agora tem inimigos aqui. Dá espaço eu desvio. Dou um rolamento na real. Se eu atiro muito rápido, ele... Ele tem menos precisão. Quando eu tô parado também, eu tô mais... Tenho mais precisão. Tá, vou ter que levar isso para o... Para o meu coiso. Safe. Esse gancho é mó da hora, velho. Eu gostei dele. Vambora, vambora. Vambora. Beleza. Olha, não sei se a gente vai voltar inteiro lá, viu? Ai. Não sei se a gente vai voltar inteiro. Tá fumaçando. Eu não sei porque que tá fumaçando ali. Claramente já tava ali, né? Eu só reparei agora. Que não batia ele uma vez, né? Claramente. O que que tem esses bichos, velho? Eu queria atacar alguém, velho. Ei, tudo tranquilo. Quer dizer, tranquilo não, né? Tem uns piratas espaciais loucos querendo... Atacar a gente. Ah! Olha lá. Foi só falar. Ai. Angulo, angulo. Toma. Ih, se aprequeceu aquele ali. Eu tô rodando. Safe, safe. Tá calma, jogo. Calma. Ah, eu tenho que usar o gancho de volta. O jogo... Mano, o jogo me trollou. Ele falou, você pode transferir os negócios rápido segurando espaço. Eu pensei em segurar espaço aqui, velho. Mas é aqui. Ah, como que eu ia saber, velho? O jogo falou, segura espaço. Aí eu pensei, ah, vou ficar ali em cima do negócio e segurar espaço. A gente pegou mais recursos. Não é muito, mas é o que nós temos agora. Se você nos der um pouco mais de tempo... Tempo? Eu vivi nas zonas do deserto por 14 anos. Tô sentindo... Meu Deus. Ponto, você tá vivo. Os falcons destruíram todos. Tudo? É, eu percebi. Eles são meio burros, né? Porque assim, se a gente tá pegando recursos pra eles... Por que eles destruíram todos? Agora quem... Agora eles mesmo vão ter que pegar os recursos... Nossa! Os cachorrinhos ficam, tipo, no ar, velho. Olha, ele tá vivo! Esse sou eu. Caraca! Oh, vai dar uma hora essa introdução, hein, velho. Gostei, eu gostei. E aí Engraçado com os personagens... Eu já falei isso. Clear the wreckage from the consumption site. Caraca, velho. Ah, tem que limpar tudo. Ah, eu vou construir as... Calma. Porque eu fiquei curioso agora. Ok. Ah, eu vou... Nossa, eu vou reconstruir tudo. Shopping, rancho, jardim. Tem um objetivo? Reconstruir um jardim. Olha, agora eu posso plantar... Não tenho sementes. Nossa, eu vou reconstruir tudo. Que da hora. Mas enfim, gente. Acho que eu vou ficar por aqui. Mano, muito da hora, velho. Eu gostei bastante. Esse aqui é o Black Skyland. Deixa eu ver como é esse... Uma Steam... Meu Deus. Ação, Wind, Aventura, RPG e Steam Punk. Black Skyland, Dior, Shows, The Hopper, The Mane... Tá, o jogo ainda... Lembrando que isso aqui é uma... Demo, gratuita, tá? O jogo vai ser lançado no fim do ano. Eu gravei vários jogos do... Da Tiny Build. E... Gostei deles. Mano, eles parecem muito, velho. Parece um... Um... Eu acho que ele não é Rogue Like, né? Mas... É um RPGzinho com uma história da hora. Eu gostei muito, velho. Mas enfim. Espero que vocês tenham curtido. É... Não esquece de deixar o gostei. Ajuda demais. Se inscreve no canal. Tem vídeo no futuro de meio de meio. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou. Até lá, né?